Elton, olha só o Ricardo Goulart entrando lá completamente à vontade, ó. Coloca essa bola na frente, a grande chance do Internacional, Ricardo Goulart, bateu, feita! Gol! 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 Internacional chega lá com o Ricardo Goulart, de camisa 11. Aproveitando a chance, uma das poucas da partida, fazendo um a zero para a equipe do Internacional. O tempo vai passando, 37 segundo tempo no estádio Bira-Rio. Diego Torres experimentou de longe, feito! Gol! 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 Cruzeiro chega lá com o Diego Torres, camisa 10. A Genor foi lá, não conseguiu fazer a defesa. Empatado o jogo no Bira-Rio, em Porto Alegre. Autorizada a cobrança do Guto, partiu para a bola, bateu, gol! Guto! Vai para a bola, chegou batendo o Alberto, gol! Acertou também o primeiro cobrador da equipe do Cruzeiro. Autorizado o Juliano, partiu, perna esquerda, bateu, gol! A categoria do Juliano, bateu com muita personalidade, o garoto, vibrou aí. Outra vez aí para você, como ele tirou do goleiro. Leva a vaia da torcida do Internacional, partiu o Léo Maringá, gol! Dois a dois. A concentração dos jogadores do Internacional, partiu o Marinho, bateu, gol! Terceiro gol do Internacional. Partiu, perna esquerda, bateu, gol! Três a três. Ótimo aproveitamento, hein? Todos muito bem batidos. Vem para a bola, Thiago Humberto. Bateu, perna esquerda, gol! Todos tiraram do goleiro até agora, excelente. Aproveitamento técnico nas cobranças de pênaltis, hein, Batista? É, não está sendo fácil a vida dos goleiros, não, essa tarde aqui, né? Porque os jogadores estão bem equilibrados para bater. Vem o Julio, o goleiro, partiu, bateu, gol! Bateu bem também, 4x4. Vem para a bola, Marquinhos, bateu, pegou o goleiro! Pegou o Fábio do Cruzeiro! Bateu mal, bateu fraco, Marquinhos. Rafael Cearense, é canhoto também, bateu para fora! Bateu para fora o Rafael Cearense, o Inter continua na briga. Vai partir o Agenor, bateu, pegou o goleiro, o Fábio! Pegou o Fábio, outra vez! E mais uma vez o Internacional fica na mão do Agenor. Vem o Fábio para a bola, bateu o goleiro! O Cruzeiro está classificado para a semifinal do turno do Campeonato Gaúcho.